Oi gente querida, hoje é dia 15 de setembro, estou acessando aqui junto com você a minha conta Pay porque eu vou fazer agora um pagamento de um boleto meu parcial usando o meu cartão virtual por que líder? Porque hoje termina o primeiro tempo da campanha Natura Pay Visa você consultora pode usar o seu cartão laranjinha fazendo compras em qualquer estabelecimento comercial acima de 50 reais ou você pode vir aqui e pagar boletos usando o seu cartão virtual então clica aí no seu app, meus cartões, cartão virtual porque é aquele que ele vai gerar, atualizar aqui para você olha só, estou desbloqueando, estou atualizando na verdade o meu cartão porque ele vai mudar, vai gerar um novo código de cartão apenas para eu fazer esse pagamento olha lá, foi atualizado, está vendo? atualizei o meu cartão, agora o final é 1162, olha que bacana você clica aqui e aí você vem aqui em ver dados, vai pedir a sua senha de 4 dígitos da sua conta Pay e então ele vai mostrar os dados aí do meu cartão o número inteiro do meu cartão, vai mostrar aqui a data de vencimento e o CVV que são aqueles 3 códigos que é a validação da conta é só você clicar aqui na frente em copiar, você não precisa ficar digitando número por número digita em copiar e ele já vai copiar todos esses números para você colar lá no site do CAPTA tá? do site consultoria, agora vamos para lá perceba que os nossos aplicativos eles se conversam no aplicativo do consultoria, clica no menu primeiramente tá? que é aqueles 3 risquinhos lá embaixo clicando no menu você vai aí em meu financeiro clique em meu financeiro boleto abre o boleto, você clica em a vencer para eu localizar o momento seleciono o boleto que você quer pagar então no meu caso, esse boleto meu aqui, ele vai vencer dia 19 mas como eu quero participar da campanha, gerar meu número da sorte eu já vou adiantar parte do pagamento clico no boleto, formas de pagamento eu vou pagar com meu cartão então clico aqui em cartão continuar, vou pagar parcial clico então, cartão, parcial aqui eu vou digitar o valor que eu vou pagar hoje então olha só, meu boleto é de mil reais eu vou pagar hoje 632 continuar atenção aqui, a informação informando que após o pagamento parcial ainda resta uma diferença do boleto, certo? então meu boleto é mil e dois estou pagando 632 vai restar um boleto de 370 aqui então ele vai pedir os dados do cartão só vou pressionar colar, porque eu já tinha copiado o número data de vencimento você pode voltar lá clicando naquela primeira setinha do seu celular ele vai pedir o nome do jeito que está no cartão seu CPF, seu celular então eu clico em finalizar pagamento prontinho fiz o meu pagamento olha que legal eu posso ir lá na minha conta Pay e verificar em extrato se já saiu o meu saldo de lá já saiu porque eu tinha o valor certinho para pagar o boleto prontinho Natura e Pay pagamento em processamento é dessa forma que você consegue pagar os seus boletos com o seu cartão virtual agora vai lá e faz você também e faz você também